Você não vai se arrepender Eu vou fazer por merecer E um dia você vai saber Que eu sou tudo pra você Então irá se perguntar Se há comigo o seu lugar Só por não acreditar Que um amor assim pode enrolar Pode enrolar Mas vou estar aqui pra te dizer Que só isso sem fazer Te fazer feliz Só pra vê-la sorrir Te fazer feliz Você não vai se arrepender Eu vou fazer por merecer Que um dia você vai saber Que eu sou tudo pra você Então irá se perguntar Se há comigo o seu lugar Só por não acreditar Que um amor assim pode enrolar Pode enrolar Mas vou estar aqui Mas vou estar aqui pra te dizer Que só isso sem fazer Te fazer feliz 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 Que다른 Te fazer feliz Te fazer feliz Obrigado.